Ela gosta do brabo que tem pinta de ladrão Ela gosta do puto que tem pinta de patrão Ela gosta do brabo que tem pinta de patrão Ela gosta do puto que tem pinta de ladrão Mas tem que ter calma que essa noite não promete Só começa a putaria quando passa do portão O baixa preta te espera e o sossego tá perdendo Vem, vem, vem Com esse rabo mexendo O sossego tá perdendo Vem, vem com esse rabo mexendo MS, paredão, adora essa, tá ligado? Vem, vem, vem Vem com esse rabo mexendo Vem com esse rabo mexendo Vem com esse rabo, vai forrer, vai forrer Vai, 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 vai Com esse rabo mexendo Vem com esse rabo mexendo Vem, 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 vem Aguinaldo paredão Peppa paredão Esse swing é pra vocês Essa música é pra você empinar, novinha Empinou Ela gosta do rabo Que tem pinta de ladrão Ela gosta do puto Pinta de patrão Mas tem que ter calma que essa noite nós prometemos Só começa a putaria quando passa do portão Mas tem que ter calma que essa noite nós prometemos Só começa a putaria quando passa do portão O faixa preta te espera E o sossego tá perdendo Vem, 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 vem Vem com esse rabo mexendo Vem, vem, vem Vem com esse rabo mexendo E o sossego tá perdendo Com esse rabo mexendo Com esse rabo mexendo E o sossego tá perdendo Com esse rabo mexendo Com esse rabo mexendo Olha o swing, olha o swing Vem que vem, vem que vem Ela gosta do brabo Que tem pinta de ladrão Ela gosta do puto Que tem pinta de patrão Ache que tem calma que essa noite não promete Só começa a votaria quando vaza do portão Ache que tem calma que essa noite não promete Só começa a votaria quando vaza do portão O peixe é preto a desperta E o sossego tá perdendo Vem, 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 vem Com esse rabo mexendo E a Cristiane, ele é o sucesso, tá ligado? Com esse rabo mexendo Com esse rabo mexendo Com esse rabo mexendo Bravo Produções A fábrica de hits Vem, vem, vem Com esse rabo mexendo Amaral brabo tá na pista daquele jeito Naquele espique Com esse rabo mexendo Vem, vem com esse rabo mexendo Vem, vem com esse rabo mexendo Mantém, mantém, mantém Com esse rabo mexendo Vem, vem com esse rabo mexendo Vem, vem com esse rabo mexendo Vem, vem com esse rabo Mas tem que ter calma que essa noite não promete Só começa a votaria quando vaza do portão Vem, 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 vem Ela cansou? Lucas, para a copia Sabe que o brabo não muda Gosta de fazer real Curtir paredão e comer vagabunda Ele até é cara homem De assumir os B.O. Vou te mandar a real Casado é legal, mas solteiro é melhor Ó, na frente do paredão No mesmo padrão As cachorra maluca É bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, nós vagabunda É bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, nós vagabunda É bloquete, nós vagabunda Vai, 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 vai Isso é hashtag, não virei Tô de volta na pista, tá ligado? Vai, vai, vai É bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, nós vagabunda Bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, bloquete Olha o swing, olha o swing, liga e vem Ela cansou? Sabe que o brabo não muda Gosta de fazer real Curtir paredão e comer vagabunda Ele até é cara homem De assumir os B.O. Vou te passar a real Casado é legal, mas solteiro é melhor Ó, na frente do paredão No mesmo padrão, as não Vai, vai, vai Bloquete, nós vagabunda Bloquete, 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 bloquete Oh, 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 oh Bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, nós vagabunda É pra bater em todos os paredões, tá ligado? É bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, nós vagabunda Machuca, Paulinho Pisa na cabeça, vai Pisa na cabeça Corro na costela Pente nela, vai Pente nela, vai Pente nela, vai Pente nela, vai Bloquete, bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, nós vagabunda Eu quero solo, eu quero solo, tá ligado? Adeus, um pagodão Ela cansou Sabe que o brabo não muda Gosta de fazer real Curte paridão e comer vagabunda Ele até é cara homem De assumir os pior Vou te mandar, era real Casado é legal, mas solteiro é melhor Na frente do paredão No mesmo padrão, as cachorras malucas É bloquete, nós vagabunda Pocket, pocket, nós vagabunda Bloquete, pocket, pocket, bloquete Bloquete, bloquete, bloquete Bloquete, nós vagabunda Bloquete, nós vagabunda E pleguina, me xerebe É bloquete, nós vagabunda Bloquete, bloquete, bloquete Equipe, sol, mi, sol, no paredão Bloquete, nós vagabunda Barraca Cantinho das Ostras Não adianta me dar baratinho, eu já sei da tua conduta Me falaram que quando tá louca você se transforma e joga essa bunda Não adianta me dar baratinho, eu já sei da tua conduta Me falaram que quando tá louca você se transforma e joga essa bunda Não vem dando de santinha, nem vem dando de maluca Senta a bunda 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 É agora, é agora, vai, 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 vai Senta a bunda Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, porra É o bravo Vai, senta a bunda 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 Ali suriga, ali suriga, vem, 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 vem Não adianta me dar baratinho, eu já sei da tua conduta Me falaram que quando tá crazy você se transforma e joga essa bunda Não adianta me dar baratinho, eu já sei da tua conduta Me falaram que quando tá louca você se transforma e joga essa bunda Não vem dando de santinha, não vem dando de maluca RF Serviços A sua loja de serviços É agora, é agora, vai, 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 vai Senta a bunda Senta a bunda Senta a bunda Gostosinho, tá ligado? Senta a bunda Senta a bunda É o bonde do cachorro louco Senta a bunda Senta a bunda Senta a bunda Senta a bunda Ali suriga, ali suriga, vem, 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 vem Não adianta me dar baratinho, isso é bravo, produções Me falaram que quando tá louca você se transforma e joga essa bunda Golaço, produções Me falaram que quando tá crazy você se transforma e joga essa bunda Não vem dando de santinha, não vem dando de maluca Senta a bunda Buda 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 Senta a bunda Senta a bunda Senta a bunda É o swing das índices, o swing das praias geme Vai, vai, vai. Senta a bunda 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 Isso é a hashtag na vinha Senta a bunda Diego Moreira Datu Sente o solinho, sente o solinho, sente o solinho Olha pra isso, eu não aguento O seu confão fazendo movimento Olha pra isso, eu não aguento Essa novinha subindo e descendo Olha pra isso, eu não aguento O seu confão fazendo movimento Olha pra isso, eu não aguento O seu confão subindo e descendo O solinho do cavaco Seu confão fazendo movimento Olha pra mim, seu confão fazendo movimento É agora, é agora, vai, 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 vai Fazendo movimento Quero sorinho, quero sorinho, quero sorinho Olha pra isso, eu não aguento O seu confão fazendo movimento Olha pra isso, eu não aguento Essa novinha subindo e descendo Olha pra isso O seu confão, o seu confão O seu confão fazendo movimento No solinho do cavaco Até o zumbagodeão estourado Seu confão fazendo movimento Vai no chão, vai no chão Vai no chão, novinha, vai no chão Bota essa banda no chão Seu confão vai descendo Fazendo movimento É no chão, é no chão Seu confão vai descendo Fazendo movimento Olha o chão, é na cabeça Vem que vem, vem que vem, vem que vem Eu não aguento O seu confão fazendo movimento Alô, perninha, meu pintor de sucesso Essa novinha subindo e descendo Olha pra isso Olha pra isso, eu não aguento O seu confão fazendo movimento No solinho do cavaco Seu bumbum, seu bumbum, seu bumbum Vai descendo Vai no chão, vai no chão Seu bumbum vai descendo Gordinho, treme em terra Adora essa, tá ligado? Seu bumbum vai descendo Fum bumbum vai descendo Eu não aguento Seu bumbum vai descendo Quero o solinho, quero o solinho, quero o solinho Se diz Marini RG, Paredão Vilas Boas, Paredão Alcione, Paredão Tamo junto e misturado naqueles pique é o brabo Faixa preta, tá ligado? Olha pra isso, eu não aguento O seu confão fazendo movimento Olha pra isso, eu não aguento Essa novinha subindo e descendo Olha pra isso, eu não aguento Seu bumbum fazendo movimento Olha pra isso E no solinho do cavaco Diego Moreira Tatu Vai descendo Eita, meu vinho, meu Fazendo movimento Vai, vai Fazendo movimento Seu bumbum vai descendo É agora, é agora, é agora Vai, 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 vai Seu bumbum vai descendo Pumbum vai descendo Pumbum vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Eu tenho Fazendo um movimento É no chão, é no chão, morrinha Seu bumbum vai descendo Fazendo um movimento Seu pulmão vai descendo Fazendo um movimento Já fui Olha pra isso, eu não aguento O seu pulmão fazendo um movimento